Olá, eu fiz esse vídeo porque é um comentário, é um feedback que eu recebo demais dos traders. Por que é tão difícil perder? Bom, primeiro porque nós não fomos educados a isso, né, na nossa sociedade perder é sinal de fracasso. Mas na verdade perder faz parte do processo de aprendizagem. O erro e o acerto é uma forma que muitos utilizaram para conseguir descobrir grandes coisas e chegarem a lugares onde foram capazes de realizar grandes feitos. A perda não é bem vista e além de tudo a forma principal que isso afeta o trader é que mexe com o ego, com os traders perfeccionistas, é que mexem com os sonhos. Toda vez que a gente perde a gente está um pouco mais distante de conseguir a famosa constância que nós procuramos no mercado. Então perder está muito além somente do perder. Para que você possa entender um pouco melhor o quão profundo isso é, eu vou deixar o link completo do vídeo aqui embaixo. Mas você precisa entender que isso é muito mais profundo do que parece. E que no mercado é necessário saber perder. Todos os traders sucessos perdem todos os dias, mas eles sabem perder e usar o erro ao favor. Tá bom? Então espero que acessem esse outro vídeo e entendam um pouco melhor sobre isso. Um forte abraço!